Pô, parece um Escort de longe Porra, corre mais que o seu Esse pelo menos anda Oxi, turbão é E aí cachorro Opa Sem vergonha, vândalo Eu tô falando que vai chegar no final desse vídeo, mano Vai ter todos os donos dos carros que vão querer me agredir Eu tô zoando o carro de todo mundo Que carro é esse aqui? Essa é uma S10, caralho Engraçado, né? Que você tá gravando a galera ajudando Mas você não ajuda, né? O vagabundo Quem que tá sentado aqui até agora? Nossa Nossa, que braços fortes Nossa Aí, ó Uma carga ali, o Simon já tá amarrando pra poder levar A outra carga Tá dentro do carro aqui do mano Mano, foi muita coisa, galera Muita coisa mesmo, olha Já não tem espaço aqui pra ver Tem até um viado aqui Que isso, velho Que? Que isso, velho Tu, 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 tu Só vem, galera Tá começando mais esse vídeo top aqui no canal do Brasil É isso aí, mostrão Esse aqui é o evento beneficente Tá correndo aqui no estádio do Pacaembu Arrecadando muita comida Dois carros foram contratados aqui Contratados não Os caras se voluntariaram para nos ajudar Trouxeram muita coisa Trouxeram muita comida Mantimento, roupa Olha o Saiba ali Amarrando ali Olha o bugzinho aqui Mano, muito carro veio aqui Muita galera ajudou Quero agradecer a todo mundo Antes de começar o vídeo E é isso aí, galera Meu, estamos fazendo esse vídeo aqui Não é pra promover a nossa imagem É o contrário Estamos aqui pra promover a atitude Galera, faça isso na sua cidade Junta uma galera Doe roupa Doe mantimento Porque o frio tá chegando E mesmo que não for época de frio Galera, não custa nada ajudar Entendeu? Vamos ajudar os menos favorecidos Tá certo? Bom, é isso aí Bora continuar o vídeo Porque essa é a parte 2 Esse eu sei que carro que é Já conheço pela marca É um Suzuki Aí ó Suzucão aí ó Eita poxa E ali é o Camaro SS Não Camaro Mustang Famoso Mustang Mustang antigo Mas é Mustang Pô, muito louco esse carro hein Cara Esse carro na verdade Eu nunca vi esse carro Olha, faz o orbital hein Pô, parece um Escort de longe Pô, parece um Escort de longe Esse carro É Parece um Escort Eu não sei o que fizeram Bebe muito? Pouquinho, cara Meu Deus do céu Tá 92 92 92 Nossa, velho Parabéns, você tá olhando hein Cara Não, não deve precisar pintar Não, não precisa pintar É pintura original ainda? Pintura original Ah, então não pinta não, cara Placa preta já Ah, não, tá meio feio Eu gosto do carro pra usar mesmo É acelerar Não pode acelerar O que? Na pista Ah, na pista Tudo bem Ah, entendi Verdade Tem o Ronk legal? Tem, tem o Ronk legal Então quando for sair Você dá uma Uma acelerada É Se ficar vai rápido demais Não tem problema não, vai acordar o tiro E aí cachorro? É o cobalto né? Cobalto Aí você é do urbão né? Nada, queria hein É o que? É 1.4 que intimida todo mundo Ah sei, sei, sei Aí já vai ter uma fibra de carbono já aqui né? Você viu? Ah já pra deixar ele vir de peso né? É Ponteira dupla É 1 de cada lado Dupla é porque é 2 tá? Mas é 1 de cada lado Caramba mano O cara aqui meteu 2 escapes no Cobalt 2 escapes no Cobalt Você vê né mano? Vou fazer assim Esses jovens não param Aí ó o monzão aí ó Agora tá vindo o carro Agora tá vindo o carro Aí ó Golzão Eita pesão Isso aqui que é Isso é vida Nossa eu falei gol Isso aqui é um Voyage A frente é muito É a frente atrapalha o corpo Para tio Nossa que carro top Entendeu a piada? Aí ó Uma piada meio ruim É para tio É um cara molequinho me tirando a cara dura É um parecido no cabelo do dele Presença ilustre aqui ó Pai do dubbio aqui ó Presença ilustre Opa Esse cara tem uma xeroqui Bem baixinha né? É eu mexo com coisa grande Ele foi com xeroqui em vento de carro rebaixado galera Atração é Oi Japa Coloca um trecho aí do vídeo Ó onde que ele vai? Cuidado para não raspar embaixo Vai raspar Vai raspar Aí ó Você aqui ó Vem fazer aqui ó A presença aqui na doação Vamos tomar uma adesiva nesse carro aqui Ô Barba cadê você? Que carro fez? Ó a música aí meu É o Jetta do dubbio É o Jetta? É o Jetta do dubbio É o Jetta do dubbio Ó o Jetta ali ó O seu carro Vamos colar Olha lá Alô pessoal Alô rabar Porra corre mais que o seu Esse pelo menos anda Eu vim como filha da puta montado em você Pedestres tá nervoso Pedestres tá nervoso comigo Essa aqui é a famosa mosca branca Não essa aqui não Esse aqui é o Japa Esse aqui é o Japa Esse é o Japa do Brasil Ele tá me gravando Eu tô gravando ele É o vídeo do vídeo Essa aqui é a mosca branca É porque é raro Aí ó Já tem uma mosca prata Vem cá Jô Jô Cuidado Ó Esse aqui Esse aqui é do material de construção Fiat é alicate dos arames É um carro muito bom Ó lá É a última série Sabe por quê? Tá escrito ali no vidro Última série ali ó Essa aqui é a última série de fusca mesmo chefe? É Esse aí é Qual que é o diferencial desse aqui Que é tão última série? Esse aí foram os últimos a lançar Veio o cachorrinho? Não Não, né? Ah, esse aqui ó É uma porta quase suicídio essa aqui né Ela abre tudão velho Poxa Daqui a pouco dá Olha Tá puxa O bagulho quase bate no Porra Quase bate no capô ali velho Parabéns irmão O carro tá lindo hein Valeu, olha lá Foram os últimos hein Olha aí Tá vendendo aqui ó Galera Tá vendendo aqui Dez no fixo não? Jamais Jamais Valeu chefe Valeu Roda de Porsche Nossa cara Rebaixado tudo que dá Socadão Pô, tá monstro aí mano Segue nós lá na página lá no YouTube lá Na rodagem filmes É o qual? Na rodagem filmes Na rodagem filmes aí galera Vai lá e dá uma força aí Valeu irmão Falou Tamo junto Esse aqui é o Subaru É Não, o que que é o que esse? É o Mitsubishi? Não É um Corsa É o Subaru Interlakes E aí Barba Satisfação Obrigado por ter vindo aqui Hoje que fosse colaborar com a gente E costa o carro Vamos trocar uma ideia aí Fechou Valeu Olha lá Meu Pega essas S10 Não, é C10 Quer dizer Meu É o meu sonho ter um carro desse E fazer exatamente o que esse maluco fez Mano Olha que carro lindo Cara Olha Ele tirou a caçamba Mano Ô parabéns Mano Tá muito louco Cara Caralho mano Olha que bagulho top Ele tirou a caçamba E deixou aqueles tipo americano Não é não É isso aí Ratlux O Ratlux Encosta aí Encosta aqui Olha o volante dele Tem até Tem até cordinha mano Ô o bagulho Oxe Olha uma bomba ali É um míssil Olha que top E tem outro parceiro dele aqui também Olha lá Ó Oxe Turbão é Olha isso aqui ó A casa aqui ó Tudo de madeira aqui ó Tem uma bomba aqui Um míssil Hiroshima O cara aqui fez um Parabéns Parabéns hein mano Tá o emido Valeu Obrigadão hein Ó vamos liberar aqui ó Obrigado hein chefe Valeu Isso aqui é o Golf Olha a rodinha mano Caralho mano Olha que bagulho louco Parabéns O cara Deixou o carro Fim no trato hein As pessoas incríveis Suas incríveis vinte por hora Acelerando o tudão Que nossa o que pode Busca aí Mostrou o que manda hein Aí ó Pô essa solda ficou muito louca mano Top Aí na moral Teto solar Rostrão Parabéns Beleza mano Ficou muito louco o carro hein Valeu Obrigado Esse aqui é o segredo do motor Aqui ó O patinete Esse aí é o potência A potência é isso aí Ó o chevetão aí ó É de menina Chevette hein Pesado Tudo bem Beleza Aí que top hein O carro tem Instagram Tem Tá ali do outro lado Esse clube Cars 2.0 é o seu também É de uma parceria que eu tenho Ah parceria Vamos firmar aqui Pera aí Cadê Olha lá Mini chaveteira hein Parabéns hein Mas tá fio no trato hein Obrigada Já puxa no drifter pra nós aí Quem dera Opa E é mini É É É É É É É É É Aí as minas representando no chevette hein mano Aí sim hein Aí ó Um passadão aqui ó Já o fuscão aqui também Olha mano O bagulho aqui tá fio no trato Mas na carroceria tá ó No trinco velho Valeu chefe Valeu chefe Obrigadão hein Valeu Viu ó fumoza Vem aí cachorro Opa Opa Ó Ô barba viado Sem vergonha vândalo Cachorro Só tá saindo um pouco de carro daquela fumaça Aí ó Pega aqui ó Porsche E aí barba E aí barba Tranquilo de boa E aí legal hein mano A roda de Porsche aqui mano Só falta o carro Só falta a Porsche né Começa por algum É então Ah não O motor também de Porsche É Esse aqui é 1.0 manco ainda É 1.0 manquinho É Mas isso aqui é o que que isso aqui é Isso aqui é É frescura do antigo dono Ah Antigo dono né Antigo dono é você né Não Ó mano Parabéns Valeu hein Tem escapezinho aí Tem tem escapezinho Quando você for sair dá uma Beleza Aqui ó Ele pegou as presilhas da irmã Aqui ó Coisa chuchinha do cabelo Aqui ó Chuchinha do cabelo Aí da sua irmã né safado Vai lá Segura o para-choque né Valeu Valeu Eu tô falando que vai chegar no final desse vídeo mano Vai ter todos os donos dos carros vão querer me agredir Eu tô zoando o carro de todo mundo Mas F*** Hoje aqui é o evento beneficente Então Eu tô fazendo a minha parte Eu vou tomar direito autoral dessa música Tô louco É verdade É verdade É verdade Gosta aqui ó O que que isso aqui é? Um Vectra? É um Astra? É um Astra né Pega João Beleza Esse cinto aí da minha irmã Muito top hein Parabéns hein Tá lá o Durex lá do R3C Cara muito top Carrinho dele super simples né Dá pra ver o barulho Que é um xe-bogro Valeu Barco Valeu brigadão hein Juntos Barco que carro é esse aqui ó Ah calma aí Que carro é esse roxinho aqui Barco? Vai ser atropelado aqui Que carro é esse aqui? Essa é uma S10 caralho Você é fio pra caramba Tá sabendo legal hein Pega esse puma Qual carro é esse barba? Qual carro é esse? Ah eu pareci que ele ó Camarão Mostra aí do Quetiuco Mostra aí do Quetiuco Só pra constar, esse carro aí, você precisa ficar sentado aí? Nossa, velho, ignorância, só porque tem roda de Mercedes, de carro da BMW, de roda da BMW, é Mercedes, AMG, disfarça, deixa quieto, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Esse aqui é dono do posto, hein? Valeu! 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 Pega os detalhes desse carro! Valeu! 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 Valeu pela doação aí, velho! Parabéns pelo carro, hein? Valeu, maninha! Valeu! A cara do delinquente, sensito, sensito A cara do pai Olha lá Olha o medo Só tenho essa, mano O carro está muito lindo, filho no trato mesmo Olha Polo GTS E aí, cachorro, tem cuidado Vai ganhar uns cavalinhos no carro agora, hein Olha a satisfação, mano Golfão MK2 MK3, não sei qual que é a versão desse MK4 O 2 não vem nem no Brasil Nossa, velho, disfarça Eu estou aqui tomando uma surra dos moleques, velho Ah, poxa, mano Olha, velho Caramba, a menina A menina no Civicão, mandou Mandou tudo, hein Agora vai começar a segunda parte do plano aqui Que é fazer o transporte de todo o material Ah, formiguinha, aí, ó Cadê o próximo? Faz a formiguinha ali Vai lá Vai lá Aí, ó Aí, ó Peraí, eu vou atrapalhar aqui Opa, atrapalhei aqui Vamos ver, vamos ver Vem, cachorro E aí, beleza, mano? Valeu Faz barulho Faz barulho Olha lá, as criançadas ajudando aqui no trampo Olha lá, a bordo do 147 dando aquela força monstra É nóis Um salve Joguei tudo aqui na caminhonete da West Zone Os mano da Drive agora também dando aquele apoio Japa aqui gravando também Fumaçando como sempre Opa Seu Riba também Cadê a Xeroca agora pra dar aquele apoio? Puta, rapaz Tá logo ali, ó Se tivesse aqui Aí, ó Tá, enchia de coisa Sem dólar de coração E aí A caminhonete aqui tá ficando pequena, hein? O engraçado é que você tá gravando a galera ajudando Mas você não ajuda, né? O vagabundo Quem que tá sentado aqui até agora? Nossa Eu achei Nossa Valeu Meu, é muita coisa, galera Olha, vocês têm ideia É muita coisa É muita coisa Pra nós carregarmos Mas é pouca coisa pros necessitados Nossa, velho Profundo isso, cara Nossa, foi pesado Isso aí, pesado, é verdade Foi mesmo Mas, ó Isso aqui é bonito, hein? Olha lá A criançada ajudando aí, ó Foi sucesso, hein, Bárbara Ô, mano Graças a Deus, né, mano? Dois carros não vai dar conta, hein? Do pessoal de Guarulhos Nossa 147 ali, se quiser Já mete no 147 ali, ó Olha lá Já tá até com o capô aberto Já, olha lá Abriu até o capô já pra É, mora em Tibaia Já que não precisa de motor, né? Tira e põe lá dentro É, isso aí Aí, ó Você tá brincando? A União faz o café Aí, ó Pronto, aqui, ó É roupa É comida É produtos de higiene Cestas básicas De repente pode me interessar Mano, tem muita coisa aqui, gente Nossa, meu Que bom, mano A última caixa aqui, agora O Simon vai colocar na caminhonete Pra finalizar Olha Nossa, que braços fortes Nossa Nossa O moleque, grava ele aqui, ó Eles, acho que eles que levaram tudo aí, ó Vou colocar um zoom É, ó É, ó Música Tchau, tchau.